A CIDADE NO BRASIL O bolso nem um cuscão, só projédio com seu nome Não adianta vir falar que não sabe de nada Logo mais chega a tua hora, tua cabeça tá a prêmio, camarada Idade 20, idade média, com certeza, com clareza que se vê O sistema querendo retroceder Educação daqui a muito tempo entrou em coma Então é a rua quem assina o diploma Quem mata mais? O menino engatilhando a vereda É um galarinho branco com o poder da caneta Ladroagem que descia, fode com o país E o herói passando fome com as mãos do Jardim Declaramento a temporada de casa O empreiteiro bilionário que cobra licitação Declaramento a temporada de casa No tribunal de faz de conta que aprova corrupção Declaramento a temporada de casa O congressista vagabundo que trava por comissão Declaramento a temporada de casa A paciência do violentado que hoje chega ao fim Confirma o futuro em cedo no drama do primiquim O culto ao dinheiro toma conta do comércio Religiosa não quer ódio nem progresso Se pés em gravata, se misturar com a nata Diz o compromisso é defender valor cristão Mas o papo é numeroso Quem o juiz não dá no que a gente mesmo É a humildade, honestidade e compaixão Declaramento a temporada de casa O bispo com o dedo preto se contar nota de cem Declaramento a temporada de casa Obededor de milagre que faz o povo de refém Declaramento a temporada de casa É 10% pro senhor e o açudei, pra ele também Declaramento a temporada de casa Então vem! Declaramento a temporada de casa Vem! Declaramento a temporada de casa Declaramento a temporada de casa Declaramento a temporada de casa Ojamão podamos ser desobedientes Cada vez que recebemos ordens de inserir Que a nossa consciência Curva-se a vida Declaramento a temporada de casa O deputado louvista do Congresso Nacional Declaramento a temporada de casa O ditador de camarote financia o carnaval Declaramento a temporada de casa 500 quilos de cocada pra pagar o horário eleitoral Declaramento a temporada de casa Então vem! Declaramento a temporada de casa Não, não dá mais, não! Tempцу Má, 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 má. Má, má, má.